O número de colmeias tem aumentado na Serra do Caramulo graças a investimentos de jovens, mas a procura de mel também. Por isso, a quantidade produzida não é suficiente para satisfazer todos os pedidos. Na serra haverá cerca de 1.500 colmeias, que produzem anualmente 20 toneladas de mel, muito poucas comparativamente a outras regiões do país. Nós não temos mel que chegue. Nós podíamos ter três ou quatro vezes mais mel que vendíamos. Temos muito mel vendido ao consumidor final, algum em armazéns, mas há uma coisa que nos orgulha bastante neste momento. Se nós quisermos vender o nosso mel para a Alemanha, nós neste momento vendíamos o todo para a Alemanha. Já venho para o Caramulo há alguns anos e descobri este mel que é maravilhoso. Não consigo explicar a diferença. Eu quero acreditar que o quanto é saudável estar no Caramulo, as abelhas também vivem essa vertente que para mim é maravilhosa no Caramulo e realmente o mel tem um sabor completamente diferente de todos os outros que já experimentei. Os meus filhos gostam muito de usar mel no pão, mas também põem no leite, em sumos. Nós variamos bastante o uso do mel. No início dos anos 90, realizaram-se na Serra do Caramulo cursos que motivaram o crescimento do núcleo de apicultores. São os filhos de alguns deles que se lançaram agora em projetos apoiados por fundos comunitários. Nenhum deles tem, no entanto, a apicultura como sua atividade profissional. O meu pai era apicultor e eu entrei nisto mais de perpetuar e dar-se continuidade ao trabalho do meu pai. Portanto, sempre me lembro de lidar com abelhas, desde pequenino. Trabalho todos os dias na apicultura, mas é aquele trabalho chato, raspar quadros depois da hora, para quando chegar ao fim de semana, quando é para ir para o campo, já ter tudo preparadinho, mas é apartame, sem dúvida. As burocracias asfixiam completamente estas pequenas e médias empresas. É demasiados papéis e os papéis custam dinheiro e, por exemplo, nós na nossa malaria chegamos ao fim do ano com 11 mil euros de encargos. Portanto, são 200 colmeias a trabalhar para burocracias. E aproveitar uma paixão, que acaba por ser uma paixão à apicultura, com alguma rentabilidade. Muitos têm curiosidade em saber se realmente vale a pena ou não vale. Para eles fica um recado. Vale a pena, mas com muito trabalho. Muito mesmo. Seria interessante e seria sempre bom que apareçam novos jovens agricultores, porque, ao contrário do que possam pensar, não é uma concorrência, é uma ajuda que eles vêm fazer. Depois dos projetos de Isidro e de Paulo, há já mais dois na forja. Fica a esperança de futuramente não faltar mel da Serra do Caramulo à mesa de quem o quiser saborear.